E aí galera, voltei, voltei. Rolou uma partidinha aí, apesar de estar de manhã, eu ia desligar, mas aí o timer achou a porra da partida, vamos gravar mais uma, né? Vamos que vamos, eu não tô conseguindo fazer o streaming online com esse programa action aqui, tô tendo certas dificuldades, mas vou gravando e vou upando, entendeu? Vamos fazendo dessa forma aí, bora lá que hoje não tem hora de ir embora, hoje ele vai ficar e vai feedar, bora feedar. Será que eu vou de Legion of Lênima? É muito feed, né? É muito feed. Uma PA vira, uma PA vira ali, vai pegar a Legion of Lênima. Bom, já joguei de ângulo, uma, joguei suporte, é off lane agora. Depois uma carrier. E outra mid, se liberarem esses mid aí, se explodir a folgada, esses mortos, no chino. Vamos que vamos. Trachex. Vamos meter uma PA ali, enfim. Tô vendo, tem que salir, salir, né? 5 segundos remaining. Vou de PA, vou de PA, vou de PA. Passar um creme no braço que tá foda. Creminho, creminho, pô dojo do chaco. Do chaco, do chaco. Dá mais hidrato. Tá, deixa. Jotinhos e Gold. É um coitado. Certeza. 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 pra zoar uma bagulha. Dome de punheta, foda-puta. Flepe, flepe. É fap, fap, fap. Fep, fep, fep. Fap, fap, fap. Guys, 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 we need to defend here. Come on, creeps. Prepare for battle. Slylyly. Fap, fap. Fap, fap, fap. In the box. Creeping in. Creeping in. In the blink of an eye. 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 What are you expecting? Where are you expecting me? I'm under attack. Time to get angry with each other. Have some blade. I'll take that as tribute. My list has five names on it. Movie Clickly. Moving quickly. Moving quickly. O que é isso? Quebra! Como um risco Como um risco Não viste? Não viste? Não viste? Veja no meu! Veja no meu! Vamos lá! Eu sou fácil para todos os meus olhos Eu sou fácil para todos os meus olhos Muito bem Eu vou... Eu vou... Eu vou... Especial... Especial... Eu sou só uma sombra Eu sou só uma sombra Vedeck Nossa, ele errou, velho Suado Olha aí, puta, velho Muito bem Sim 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 Você vai ver menos de mim agora Você vai ver menos de mim agora Como um Wisp Como um Wisp Souritamente Souritamente ... ... ... Hmmm... ... ... ... ... ... ... ... Vou dormir por seu guarda. Ha! In I go. In I go. I feel blurry. Não se preocupe, ou você vai me esquecer Quero comprar o ringue, sua puta Sim 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 Queima comprar pelo clube Não, não, não. Essa é a vida! Você está atingindo! Sustentemente Seroptitously Seroptitously Não há tempo Não há tempo No blink of an eye No blink of an eye Não há medo Não há medo Não há medo Sim 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 Muito bem Está caindo A casa Sim 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 O que é? Sim Não há medo Não há medo Enfim o meu som Enfim o meu som Enfim o meu som Enfim o seu guarda Enfim o seu guarda Enfim o seu guarda Nossa, que vacilada. Que vacilada, filho. Ai, corre! Corre, rapaz! Corre, rapaz! Corre, rapaz! Cê é louco, tio! Cê é louco! Cê dá um fumo depois dessa. Eu sou a shadow. Eu sou a shadow. A tua torre está sob ataca. Cê é um fumo. A tua torre está sob ataca. Aqui eu estou. Aqui eu estou. Eu tenho que manter a mão. Eu estou caindo. 10 metros. 1 minutes reading. G favor, pal, choro apricotas. Corais. Corais. Marquado por morte. Marquado por morte. Taken por surpresa. Taken por surpresa. Stooped on the eye. I'm soft on the eye. I'm soft on the eye. That once my shadow fells my blade. Good chance. Anywhere. Ha! A shackle! A shackle! Slyly. 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 Oh, yes. Oh, yes. Oh, the veiled ones. Oh, the veiled ones. Your middle tower is under attack. They'll slip through their guard. They'll slip through their guard. They'll slip through their guard. So bad. Just broke. I'm stupid. I can't speak up a little editor. Oh, no. No, no. No, no. A wall is under attack. O que é isso? Não! Não! O que é isso? Que速o! Fenton fighter No blink of an eye No blink of an eye Ah, é Here I am Here I am Yes Que速o! They see me not? They see me not? They see me not? Moving quickly Moving quickly Attack 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 There's more of me But less to see In I go Guys 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 We need to be a fan here We need to be a fan here Triple kill I'm gonna give this My dad My hands Is I moving quickly Moving quickly Your bottom tower is under attack Your bottom tower is under attack Ha They see me not? They see me not? They see me not? They see me not? Why One for the phantom One for the phantom Drink up an eye Take my surprise Taken by surprise Taken by surprise You're running My edges are running Fails my shadow Fails my blade Fails my blade вар Come on Come on Music Your top tower is under attack Mhm Mhm é um crítico nessa merda velho caralho mano sim não acredito seu top tower está atingindo é um forte I was leaping through that car, shhh. Sneaky. Sneaky. Surreptitiously. Surreptitiously. Oh, yes. Don't blink, don't blink or you'll be sweet. Yes. Yes. Moving quickly. Moving quickly. Surreptitiously. Surreptitiously. My clever is empty. He's in material. Then kill the courier. Your courier is dead. Make a kill. I said good taste. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. There's my shadow. There's my blade. Collecting my feet. Collecting my feet. Collecting my feet. The blink of an eye. The blink of an eye. Like a wisp. Like a wisp. Without your loss. Not yet. Not yet. Not yet. Could they get ace? They'll slip through their guard. Sneaky. Sneaky. The blink of an eye. The radiant structures are fortified. Why do you think? No. I am the one to keep. Everyone. Here they go. Flash me. Unstoppable. 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 Your bottom tower is under attack. I will never bow. Link? Sacred target. You are a sacred target. You are a sacred target. I am but a shadow. Uh, excuse me, sir. But it's your top tower. It says it's being destroyed. I can blink the eye here. Don't blink or you'll miss me. Don't blink or you'll miss me. Don't blink or you'll miss me. Seroptitious eye. Seroptitious eye. Don't touch me. Don't touch me. Elad, the shadow. A blind but the shadow. To their God. Sleep through their God. If he's not dying. If he's not dying. If he's not dying. Humming or not there. You are not sleeping. Where is he? I am. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 I'll slip through their guard... I'll slip through their guard. The assassination at its finest. Sertitiously. Ha! Very well. I feel like a risk. Slightly. I'm with a shadow. I'm with a shadow. In I go. In I go. They see me not? They see me not? Oh, yes. Oh, yes. That's the shadow. That's my blade. Yes. Time to hold! Time to hold! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? No bando de um somente. Sim, sim. Sim. Perguntei, t sei. Sim. Uh, perguntei, t sei. Mas é sua coopta. Dizemos que foi destruída. O que é isso? 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 Me! Triple kill! Oh, yes Tried failure. Didn't like it In the blink of an eye In the blink of an eye Don't blink or you miss me Don't blink or you miss me They say you know They say you know O que é isso? 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 O que é isso?